E aí camarada YouTube, tudo tranquilo pra mais um vídeo de PES 2016 pra Evolution Soccer na nossa Master Liga e no episódio passado a gente foi campeão brasileiro, cara, foi campeão com duas rodadas de antecedência em cima foi em cima do Fluminense ali, o Flamengo ficou em segunda colocação, o Inter e o Palmeiras só que o G4 ainda não está fechado porque ainda temos duas rodadas do campeonato hoje é contra o Sport em Itaquera, a torcida vai ver o time campeão hoje na sua casa, cara que legal, fomos campeão no último episódio e agora eu vou olhar aqui nas negociações o que está acontecendo o Lucas, eu acho que não vou contratar o Lucas, tenho ideias melhores ali já que a gente já contratou o Carlos Sanches então, cara, vamos pro jogo de hoje contra o Sport e aí a gente vê o que acontece aqui e como a gente já é campeão, então eu acho que agora eu vou dar chance pros jogadores que quase não jogaram no campeonato então, ou seja, time reserva, vamos dar uma olhada nos jogadores que ainda não jogaram pra gente dar chance pra eles porque eles merecem, né cara e moleque, cara, eu resolvi jogar assim, cara, eu sei que vai estar meio confuso ali mas eu vou jogar assim mesmo, Walter, Eduardo, Nazaga, Iago, Fábio Santos e Edilson o nosso time reserva porque os titulares merecem uma folga depois de ser campeão brasileiro Christian, Duro no Henrique e aqui no meio que foi a confusão como a gente não tem meia suplente, pra colocar no lugar do Renato Augusto e nem do Jadson eu coloquei o Luka e o Luciano, improvisei os dois, os dois é improvisado aqui como meia atacante, pode dar uma olhada, eles estão bem improvisados aqui e então tá, Luciano e Luka jogando como meia, muita gente pediu pra me dar chance pro Luka tá aí então pra vocês que pediram, o Luka jogando e na frente é Allan Kardec e Romero, cara, o Romero, deixa eu só trocar aqui como é que faz pro Romero, Romero é mais é centroavante, né então eu vou trocar o Romero aqui, peraí coloco o Romero como centroavante, eu preciso de um meia, de um atacante, segundo atacante Allan Kardec não faz essa função, eu acho que o Wagner Love faz deixa eu dar uma olhada aqui, é, o Wagner Love faz melhor que o Allan Kardec deixa eu dar uma olhada se é isso mesmo é, o Wagner Love faz melhor que o Allan Kardec essa função então eu vou dar uma chance pro Romero, que o Romero jogou acho que só uma partida nesse nosso campeonato, então ele merece a chance, cara, merece a chance chance pra todo mundo, pro Luka, pro Luciano vou até colocar o Willian no banco pra não colocar ele no segundo tempo aqui colocar ele no lugar de qualquer um aqui mesmo, beleza e tô cheio de atacante no banco, né, vamos mudar isso aqui vai que a gente precisa de um goleiro, também de um zagueiro deixa eu ver do Dracena é, aqui no lugar do Theo, beleza então esse é o nosso time que vai enfrentar o esporte de Recife o esporte é um grande time, um time embaçado, cara um dos times mais difíceis que eu já joguei aqui nessa Master League tá aí o time depois de ser campeão brasileiro volta a sua arena, volta a sua casa pra ver aí, jogar contra o esporte vamos pro jogo e rapaz, olha o esporte chegando nas costas da zaga é, rede gol do esporte de Recife com a camisa 10 deles não me lembro quem que é na vida real mas o nome ali tá genérico é o Vasconcelos, o gol do esporte abrindo o placar no início do jogo aqui essa bola cruzada é sempre difícil de pegar, velho porque os zagueiros tão saindo pra dar o bote e os atacantes tão entrando, então fica difícil quem tinha que cobrir aquela bola ali é o Fábio Santos o erro não foi do Iago não foi do Fábio Santos que não cobriu o bote que ia dar o Iago ali então acabou falhando a nossa marcação ali mas tá de boa início do jogo, é jogo de festa é jogo de festa porque a gente é campeão brasileiro e ninguém tira mais esse troféu da gente vamos aí porque tem muito jogo pela frente ainda bola errada, a Vagnerov dominou boa chegada agora quem sabe o Luciano tá pedindo dentro da área e o Romero o zagueiro chegou bem ali pra fazer a proteção pra sua defesa lá dentro vamos ver o escanteio Edilson batendo o escanteio eu não vi, senão eu tinha trocado olha Edilson, cruzamento vai dar certo ali a Vagnerov Corinthians, Vagnerov camisa 99 é o Vagnão, moleque o cruzamento foi do Edilson eu ia até tirar ele pra bater mas ele bateu bem na cabeça do Romero Romero deu de um zagueiro e depois o Vagnerov olha como pulou alto o Vagnerov cara, que impulso, hein subiu bonito o Vagnerov ali pra colocar na rede ele não perde ele não perdoa Vagnão, mito demais nunca critiquei, Vagnão nunca te critiquei joga muita bola esse moleque Vagnão, ó que cabeçada de craque bonito fez pose pra tirar foto o Vagnerov tá lá, empata pro Corinthians 1x1 jogo festivo ih, rapaz olha o erro da nossa zaga bem no carrinho o Iago o Iago, cara tem potencial demais eu não vendo ele não, hein o Iago tanto o Iago como o Eduardo ali que é o outro que a gente contratou da China ele não é chinês é brasileiro mas é claro que o nome de Eduardo não seria chinês, né mas ele joga muita bola ele jogava no time da China não me lembro o nome não sei se é o Xandão no Neng lá do Felipão sei lá, de quem que é lá mas ele jogou muita bola esse Eduardo e tá, cara foi uma boa contratação ali um bom zagueiro reserva porque o Edu Dracena não dá, né, cara o Edu Dracena tá bem fraco vamos aí fim de primeiro tempo vamos ver o que acontece aqui eu não sei se eu mexo vamos dar um nada nesse banco aqui Vagnerov como ele já fez um golzinho ali eu vou colocar o William vamos dar uma chance pro William o William que fez um golaço, cara não me lembro contra quem que foi eu não me lembro eu sei que ele fez um golaço de perna esquerda foi esses dias aí então eu vou colocar ele dar chance pra ele no lugar do Vagnerov vamos ver aqui como é que o William aproveita essa oportunidade porque alguém vai ter que sair, cara nesse ataque nosso aí não dá pra manter todos esses jogadores pro ano que vem, não alguns vão ter que sair ali então quem jogar melhor fica no time o time do esporte, rapaz que jogada o time do esporte vem chegando bem de novo essa camisa 10 deles é bom é o Marloni se eu não me engano olha aí boa conseguiu olha o carrinho vem Christian vem Christian o carrinho dividiu tirou de qualquer jeito ali o Iago eu tô falando que esse Iago é um grande zagueiro a gente tá bem de zagueiro e vem o cruzamento vamos ver ali o cruzamento aí levantada muito forte, né a bola vai sobrar ali com o Eduardo outro ótimo zagueiro ih, rapaz só foi elogiar o homem entregou o ouro entregou o ouro ali vamos ver Walter defendeu no rebote Fabio Santos tira de qualquer jeito Fabião e agora o contra-ataque será? Luciano mal, Luciano e é fim de jogo não aconteceu mais nada interessante aqui um jogo morno demais um tocar pra lá outro toca pra cá o Sport jogou um pouquinho melhor nesse segundo tempo mas o empate ali um jogo valendo né cara porque eu tostei os jogadores que eu não tinha testado Romero Luciano que foi bem no início do ano depois que a chegada do Tevez acabou perdendo espaço mas tá aí vamos avançar e ver o que acontece de bom aqui bom, então é isso molecada o jogo o próximo jogo vai ser um clássico contra o Santos vai ser o jogo que vai ser entregado o troféu de campeão brasileiro né cara então vai ser um jogo muito interessante e velho vamos tentar chegar a 120 likes nesse vídeo aí eu agradeço mesmo o apoio de todos vocês já somos campeões já somos já somos é bom né já somos campeões brasileiros de 2015 aqui e é isso cara agora é focar olha eu a galera tá perguntando se eu vou sair mano eu não sei se eu vou sair do Corinthians se vir uma proposta eu só aceito sair do Corinthians pra dirigir um clube grande da Europa se for um time grande da Europa sei lá um time inglês um time italiano um time sei lá espanhol cara talvez mas não sei não é porque eu quero ganhar libertadores aqui no Corinthians quero dar o time tá bem montado o time tá encaixado pro ano que vem poucos ajustes pro ano que vem pra gente poder ganhar a libertadores e quem sabe o mundial como consequência né só que vamos ver de repente uma proposta da Europa aí não cairia um mau momento não mas vamos ver cara vamos ver vamos avançar então é isso esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham curtido deixa o seu like o seu comentário que é muito importante tamo junto moleque a da fui abraço e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri